Fala galera, Mitsubishi L200 recebeu um Sub-Ultra Slim da JBL Mostrar pra vocês aqui a opção que a gente tem pra colocar em picape Colocou aqui ó, atrás do banco Tô bem escondidinho, não atrapalha em nada Quer tirar aqui a luz? Vou fechar o banco Podem ver aí ó, banco todo rebatido Não atrapalha em nada Aqui embaixo aqui a gente colocou o controle Do Sub-Ultra Podem ver aqui embaixo Podem ver aqui em cima E aí a gente consegue ter essa qualidade de som É mais um trabalho da Cartogra galera, valeu!